Oi gente, tem muita gente torcendo pela recuperação do ator e diretor Denis Carvalho da TV Globo. Ele foi internado nas últimas semanas com um quadro infeccioso grave e muita gente ficou torcendo pela vida do ator. Ele, que está com 75 anos, apresentou, segundo o G1, uma evolução positiva do seu quadro clínico. Segundo informações do Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, Denis segue internado na unidade de saúde com septicemia, infecção generalizada. Ainda de acordo com um boletim médico divulgado pelo hospital nesta quinta-feira às 5, seu quadro infeccioso está controlado. O Hospital Copa Star informa que o paciente Denis Carvalho continua internado sob cuidados dos médicos, assistentes e equipe hospitalar. Seu quadro clínico é melhor, sendo que o quadro infeccioso, no momento, está controlado de seu hospital. Claro que a gente fica torcendo, então curte qualquer nova informação aqui no seu bloco social. Tchau, tchau!